O nosso quarto mega prêmio, um Fiat Touro zero quilômetro, saiu para uma vovó muito vaidosa, isso mesmo, a Simone, que adora se produzir com roupas novas. Bom, agora roupa não é problema, não é Simone? E olha só o encantamento dela ao lado da Fiat Touro, pelo olhar, pelo sorriso, foi mais um sonho que se transformou em realidade. E essa é a Simone, feliz da vida aqui do Santos Dumont, contemplada do nosso quarto prêmio. Tá faltando alguma coisa? Tá sim, a chave! Tá faltando a chave? Tá aqui, ó! Agora, Simone, conta uma coisa pra gente. Nós já descobrimos que você é bastante vaidosa, né? Sou sim. Uma vovó de quatro netos contemplada vaidosa. Com certeza, quatro netos. Me conta, você estava assistindo o Caju Capri, foi contemplado, o coração bateu forte? Conta pra gente. Ave Maria, meu Deus! Quando eu vi o pessoal, vi faltando quatro, cinco pessoas, meu Deus, na minha vez, não é assim mesmo. Mas aí, quando eu vi o número 12, que era o final, eu olhei, eu disse, meu Deus, meu Deus, que doida! Eu saí correndo na rua, pelo amor de Deus, Silvia, que é minha vizinha. Ai, Silvia, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Chegou lá, me deu água com uma água lá gelada, eu disse, meu Deus do céu! Era mulher 60, eu estava tremendo, nem segurava o copo. Meu Deus, meu Deus, não acredito, meu Deus, será que é verdade? E a gente ficou numa felicidade. E meu filho? O que eu disse? Meu filho, eu ganhei, eu ganhei. E o Wendel disse, mãe, peraí, mãe, tinha calma. Meu filho, eu ganhei, ganhei, sou eu, meu filho. Quase mata o menino. Então, tá terminado, menino, 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 sou eu, sou eu. Já sabe o que vai fazer com esse prêmio, Simone? Já, com certeza. Pode contar pra gente ou é segredo? Posso contar sim. Vou ajudar meus filhos, minhas filhas e meus filhos, com certeza, né? Meus netos, fazer o que eu puder por eles. E minha sogra, lógico. Pelo jeito, vai reformar o guarda-roupa. Fica tudo com roupa nova? Com certeza. Você é vaidosa? Ah, Maria, pode ter certeza disso. Você sempre adquiriu o cajucap? Sempre, sempre. Há mais de ano que eu compro e vi muita gente ganhando. E eu resolvi também, porque eu disse, meu Deus, um dia eu ganho. Eu tenho fé, um dia eu ganho. E hoje, eu ganhei. É isso aí, ó. Simone, feliz da vida. E é claro que semana que vem pode ser você. Já que eu tô aqui dentro da Fiat Toro, esse quarto Vegaprêmio, Simone, você pode me dar uma carona? Dou sim, com certeza. Dou. Tchau, gente. Tchau. Aproveita agora, faça como a Simone, venha comprar aqui na Regional Santo Dumont, Rua São Francisco de Assis, vizinho da Casa Valtérica. Venha comprar com a vendedora Pé-Quente, Maria José. Promotora também ganha. Faça como a Simone. Parabéns, Simone! Você é uma das nossas contempladas! Cachucabe! 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 O que é isso?